Olá, meu nome é Roberta Lima, eu sou voluntária do Amor Exigentinho no grupo Santo Antônio de Lisboa, em São Paulo, e este é um material de apoio que está sendo construído para você, que deseja iniciar um trabalho utilizando a metodologia do Amor Exigentinho. O Amor Exigentinho, ele tem a mesma metodologia do Amor Exigente, que se apoia em quatro pilares, 12 princípios básicos, 12 princípios éticos, espiritualidade pluralista e responsabilidade social. Este é o nosso quarto vídeo. O quarto princípio do Amor Exigente diz, pais e filhos não são iguais, os professores não são iguais. Cada um de nós temos o nosso papel e, enquanto indivíduos, nós desempenhamos vários papéis. Sou mãe, sou voluntária, sou avó, sou profissional. Eu quero falar aqui uma história. Vocês já ouviram a história do escritor que estava observando um jovem numa manhã que estava pegando as estrelas do mar que a maré tinha trazido para a areia e jogando de volta no oceano. E ele olha para esse rapaz e diz assim, o jovem pegou uma... ele olha para esse rapaz e diz assim, você não percebe? Olha o tamanho dessa praia. Olha a quantidade de estrelas que vão morrer sob o sol escaldante. E o jovem olhou firmemente para o escritor e respondeu, pegou mais uma estrela, jogou de volta no oceano, olhou para o escritor e respondeu, para essa aqui eu fiz a diferença. Que você tenha também a certeza da diferença que o trabalho que você vai iniciar, do impacto positivo desse trabalho na vida de cada criança ou adolescente que você vai receber. Como vai você? No amor exigente, quando nós chegamos numa reunião, nós somos recebidos com um abraço e com essa pergunta. Como vai você? É o momento de refletir como eu estou me sentindo, de entrar em contato com meus sentimentos e expressar um desejo. Eu vou cada vez melhor. Hoje é o primeiro dia da minha nova vida. O sentimento de pertencer ao grupo, de sentir a força do grupo, de sentir que para aquelas pessoas, para aquela pessoa, eu sou importante. Assim nós desejamos receber as nossas crianças e os nossos adolescentes também. Acolher é receber, é dar pertencimento. Nós acolhemos as nossas crianças quando nós temos um ambiente preparados com segurança para elas. As crianças são rápidas e essa faixa etária que eu estou falando neste princípio, de quatro a seis anos, são mais rápidas ainda. Então, nós precisamos acolher que essa criança se sinta importante, única naquele momento. que o ambiente esteja preparado para ela com segurança, que as atividades sejam feitas pensando, olhando para o meio que essa criança está inserida, olhando para ela. Algumas perguntas nos ajudam a acolher, receber melhor. Que horas são? De onde essa criança está vindo? Ela está vindo direto de casa, da escola, vem de alguma instituição? Ela está vindo ao grupo de amor exigente, para o amor exigentinho, acompanhando algum familiar? Que familiar é esse? Como que essa família chega? Qual é o estado que essa criança está? Muitas vezes, né? Essa criança, ela pode estar com fome, ela pode estar suja, ela pode estar incomodada com alguma coisa. Ela pode estar desconfiada, porque as crianças nessa faixa etária, de quatro a seis anos, muitas famílias não costumam dizer para onde você vai e o que você vai fazer lá. Então, você, quando acolhe a criança, e se é um grupo ou qualquer outra esfera que você vai utilizar a metodologia, o momento do acolhimento é o momento de observar, de acolher e receber. Muitas vezes, lavar o rosto, fazer um lanche antes de começar as atividades, vai fazer com que essa criança se sinta melhor. O quarto princípio é valorizador. Pais e filhos não são iguais, professores e alunos não são iguais, voluntários e crianças não são iguais. Ele é valorizador porque cada um de nós tem a importância no papel que nós desempenhamos. Tem a autoridade do papel que nós desempenhamos. E qual é a forma que eu desempenho? A autoridade no papel que eu tenho? Com responsabilidade? Querendo conduzir essa criança para um objetivo melhor? A autoridade é mostrar a responsabilidade que eu tenho com o meu papel e o objetivo que é conduzir essa criança para um lugar, para um objetivo melhor. Então, que ela sinta-se acolhida e perceba a minha autoridade e a diferença e a importância de cada papel. Por isso que este é um princípio valorizador. O objetivo geral deste princípio é incentivar a criança e adolescente a conviverem de forma harmônica com o contexto das relações de papéis sociais e familiares. Como eu percebo a autoridade do outro? Como eu entendo e eu valorizo o porquê dessa autoridade? Os objetivos específicos nos ajudam a construir melhor, a entender o princípio e construir. As atividades, elas precisam ter uma conexão com o princípio, com o objetivo que o princípio conduz e com a adequada para a faixa etária. Identificar direitos e deveres dos membros do grupo familiar e social. Identificar comportamentos adequados e inadequados frente às hierarquias estabelecidas. Identificar a diferença entre autoridade e autoritarismo. Autoridade, quando eu sei da minha responsabilidade em conduzir. Autoritarismo, quando eu quero impor o meu jeito. Faz porque é assim, porque eu mando. Identificar os papéis sociais e a sua importância na dinâmica social. O lúdico. A faixa etária que eu falo aqui é de 4 a 6 anos. Existem alguns marcos no desenvolvimento infantil nessa faixa etária. São crianças que têm muita energia, curiosidade. Ainda estão adquirindo as habilidades motoras de corte, recorte, pintura. Não estão alfabetizadas. E elas precisam ter a experiência das situações de forma concreta. O lúdico é através do faz de conta que a criança realiza sonhos e fantasias. Revela conflitos interiores, medos e angústias. Aliviando assim tensões e frustrações. O lúdico também é um exercício de alegria. O lúdico se refere ao brinquedo, ao brincar e à aprendizagem. No amor exigentinho, o lúdico vem com as atividades pensadas em forma de contação de história, teatro. Para com o objetivo da fixação, da vivência do princípio. Aqui eu proponho uma dinâmica. Quais são os papéis sociais com que essa criança convive? Quais são as figuras que ela entende que são figuras de autoridade? As regras que são na escola, elas existem por quê? Quais são os papéis da diretora, da professora? Por que é tão importante o papel da professora? E o pai? E a mãe? E a família? Essa dinâmica, você pode trazer recortes de círculos, traga algumas atividades prontas. E a ideia é que você construa junto com as crianças. Ao invés de nessa faixa etária, a gente ficar falando e ela tem pouca concentração para histórias longas, nós podemos executar o princípio enquanto vamos conversando e demonstrando para a criança a dinâmica. Então, traga algumas coisas pré-prontas, mas que vocês montem juntos. Círculos, círculos, retângulos com papéis vermelhos, recortes de revistas com imagem de locais diversos. Uma praça, um prédio escolar, uma casa, um clube. Quais são as regras de convivência? As regras de convivência na escola são as mesmas no clube? Cada um tem a sua regra. Mas por que elas existem? Qual é a finalidade? Enquanto cada um escolhe qual material vai utilizar, qual imagem vai colorir, nós vamos trazendo para a criança os conceitos e ouvindo o que elas entendem por, pelas regras e pela autoridade. Como elas percebem a diferença das autoridades em cada local. Depois vocês podem criar um cartaz juntos para, em algum momento, montar uma exposição. Ou que elas levem esse cartaz pronto com a regra e o local que elas escolheram para casa. Para que elas possam conversar sobre isso com a família. Uma outra sugestão. Entendendo os papéis. Bom, cada um escolheu qual o local. Vamos fazer uma encenação? Vamos montar uma escola. Quem será o diretor? Quem será a professora? Quem será o monitor? Será que é fácil para a professora estar lá na frente dando aula? Será que é fácil para a professora ela conseguir que as outras, que as crianças façam silêncio para que ela possa ensinar, para que ela possa exercer a sua autoridade? A troca, a vivência do princípio, trocar os papéis, representar, vai ajudar as crianças a entenderem a importância que cada papel tem. Que pais e filhos não são iguais. Um é orientador. O outro é orientado. Professores e alunos não são iguais. Para que eu possa aprender, o professor está ali para ensinar. Partilha. Partilha o momento de falar da nossa emoção. É o momento onde nós vamos ajudar as crianças. E se você está numa esfera educacional, faça com que esse momento seja diferente das outras atividades. Coloque as crianças em uma cadeira em formato de círculo, ou coloque elas sentadas no tatame, num posicionamento onde elas percebam que aquele momento é diferente, é um marco. É o momento de falar da emoção. Você pode utilizar aí o seu mascote, cada criança pode passar o mascote de mão em mão, sinalizando que é a vez dela falar. Enquanto uma criança fala, as outras ouvem em silêncio. O respeito. Aprender a esperar a sua vez. Aprender a ouvir o outro. E aí, o aplicador pode demonstrar sobre o que é a partilha. Posso falar um pouco como foi a minha semana, como eu estou me sentindo naquele dia, como aquele encontro está sendo importante. E aí eu passo para a criança para que ela fale um pouco. Nós devemos evitar, nesse momento, ficar fazendo perguntas para a criança. A nossa postura vai demonstrar para a criança como ela deve agir. E ela vai aprendendo a falar de si, a falar das situações e a trazer até alguma dificuldade que ela está tendo. As crianças, nessa faixa etária, elas ainda não nomeiam as emoções. Então, primeiro, elas precisam aprender a reconhecer. A atividade das carinhas ajuda bastante na hora da partilha. Vocês podem construir essa atividade juntos e deixar como uma atividade permanente. No momento da partilha, você coloca as carinhas no chão ou na mesa e a criança escolhe uma carinha e ela vai falar do que aquela carinha simboliza, significa para ela. Então, ela vai reconhecer a emoção, ela vai nomear. Essa emoção para você é o quê? Deixa que a criança fale, que ela nomeie. Se é alegria, se é tristeza, se é raiva. E aí, nós vamos validar. Você já se sentiu assim? E quando você se sentiu assim, o que você fez? Ajudar, o retorno da partilha sempre é. O que você fez ou o que você pode fazer para se sentir melhor? Metas. Treinar para ficar cada vez melhor. É uma parte muito importante da metodologia no Amor Exigentinho, a construção de metas. Quando eu percebo que eu não respeito o limite, por exemplo, na hora de fazer encenação da escola, eu percebi que quando a professora fala, eu não fico quieto. Dá oportunidade para a criança observar aquilo que ela não está fazendo de correto, mas que ela possa corrigir, que ela possa fazer diferente. Então, traga situações onde a criança possa identificar ações. Aqui tem uma criança lavando uma louça, simbolizando cooperação. Que ela possa fazer uma ação para mudar esse comportamento que ela percebeu ou que ela pode melhorar. Então, aqui eu trouxe sugestões de comportamentos de gentileza, comportamentos de cooperação, comportamentos de respeito. Você pode levar as palavras que norteiam um princípio impressos. As crianças nessa faixa etária têm muita curiosidade pelo que significa a letra. Enquanto você vai falando, elas podem ir olhando qual daquelas imagens ela vai escolher levar para casa. Para executar durante a semana, em qual dia, quantas vezes. Trazer uma foto da meta concluída, um desenho da meta concluída para a próxima reunião. A oração da serenidade é um momento de conexão, de conectar, de elevar. É um momento onde a criança vai aprender a abrir um espacinho lá no coração dela. Para aquilo que é bom, para aquilo que é belo, para aquilo que é nobre. Nós, no amor exigentinho, também não temos uma religiosidade. A nossa espiritualidade é pluralista. Então, esse momento é o momento que tem que ter algo que eleve. Uma música que seja suave, tranquila. Um momento de gratidão para agradecer o dia, o convívio, a brincadeira, a risada. E depois fazemos a oração da serenidade. Eu seguro a minha mão na sua e eu uno meu coração ao seu. Para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho não consigo. É o momento que vai marcar para as crianças que é ali, naquele lugar que acontece. O sentimento de pertencimento, o momento de poder falar de si e aprender para ficar cada vez melhor. Gratidão por estar aqui, por fazer parte deste movimento. Por estar querendo utilizar essa metodologia que eu acredito. Que mudou a minha vida e que muda a vida das pessoas que com ela entram em contato. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau.